Meu nome é Sérgio Costa, eu sou professor de Sociologia da Fraio Universiteto Bellini e gostaria de comentar brevemente para vocês o que é o meu novo working paper para a série de work papers do Messina. O paper tem o título Desiguais e Divididos, classes médias no Brasil. O que eu busco fazer nesse paper é fundamentalmente estudar criticamente a vasta, eu diria excelente biografia sobre classes médias no Brasil já disponível e desenvolver uma interpretação própria do que vem acontecendo. De maneira muito grosseira nós podemos dividir essa biografia em dois grandes blocos. Nós temos uma interpretação culturalista que busca explicar a reação das classes médias estabelecidas contra a emergência de uma nova classe trabalhadora com maior poder de consumo através de razões culturalistas, seja porque essas classes são por definição racistas, seja porque são por definição elitistas, classistas. Por outro lado nós temos as explicações economicistas que entendem que a reação das classes médias estabelecidas à emergência das chamadas novas classes médias se deve a razões econômicas, ou seja, a classe média estabelecida perdeu o poder de compra relativo nos últimos anos. Ainda que as explicações não sejam falsas, elas são, na minha maneira de ver, insuficientes. Por isso a explicação que eu próprio procuro desenvolver no paper é uma explicação que parte de uma ideia muito clássica da sociologia que é a ideia de situação de classe, ou classe laga, como foi cunhado por Max Weber. E aí a inovação que há no paper é de entender a classe, a chamada situação de classe, não só por sua dimensão econômica, mas também pela disputa de espaços hierárquicos, sejam espaços de consumo, mas também espaços como a universidade. E, por outro lado, a situação de classe implica também uma determinada corporeidade de classe, como performar a experiência de classe média, porque o paper procura mostrar que há uma diversificação muito grande na maneira de expressar a condição de classe média. Então, essa diversidade, essa heterogeneidade nas formas de expressar a condição de classe média gera inquietação e, eu diria, até uma insegurança ontológica para setores da classe média, que reagem, muitas vezes, votando em políticos autoritários, na esperança de que eles vão restabelecer uma ordem que já não existe mais. Essa aposta é naturalmente equivocada, ou seja, essa ordem não vai ser restabelecida e não será um governo autoritário que vai restabelecer essa condição de classe que existia antes. Esses são os termos gerais do argumento desenvolvido no paper. Eu convido a todas e todos vocês a lerem o paper, a comentarem, me enviar críticas para que eu possa melhorar o argumento. E, ainda que eu não seja um youtuber, vou pedir também que vocês se inscrevam em nossos canais de comunicação no Instagram, no Twitter, no YouTube, para que vocês possam receber regularmente as informações sobre as novas produções do Messila. Muito obrigado.